Olá, começa agora o Jornal do FSM da segunda-feira e você verá na edição de hoje. O restaurante universitário está fazendo uma pesquisa com os usuários. Saiba mais sobre o assunto e começou no sábado, a 41ª Feira do Livro de Santa Maria. Conheça a equipe do CESNOR, o Centro de Ensino Superior Norte do FSM, que recebeu um prêmio pelo destaque da pesquisa no setor do agronegócio. Tem da previsão do tempo e oportunidades. Tudo isso agora aqui no Jornal do FSM. Nesse sábado de 26, aconteceu a abertura da 41ª Feira do Livro de Santa Maria. A solenidade, que teve início à feira, ocorreu às 10 horas da manhã e contou com um tributo a Antônio Carlos Machado, um dos homenageados do evento. Pela tarde, as crianças puderam assistir a apresentação do Teatro Infantil Coaquarela, do grupo Bando de Brincantes. O movimento de final de semana foi intenso, tanto que nos dois primeiros dias de feira, mais de 8 mil exemplares foram vendidos. A universidade marcou presença no evento, com a estante da Livraria Editora do FSM e também com o comparecimento do reitor Paulo Burma. O restaurante universitário lançou pesquisa online para saber a opinião dos seus usuários sobre a qualidade dos serviços prestados. Saiba mais na entrevista de Franciele Rechia com Eduardo Antunes, da assessoria de imprensa do RU. Olá, Jair. Estamos aqui no restaurante universitário, onde o pessoal geralmente almoça, e não só almoça, mas café da manhã, janta, quem faz agendamento. E a gente está falando com a Eduarda Antunes, ela faz parte da assessoria de imprensa aqui do RU. Eduarda, nós agora estamos recebendo por e-mail uma pesquisa de opinião sobre o RU. De onde surgiu essa ideia da pesquisa? Bom, a pesquisa, a ideia surgiu através da assessoria de relações públicas, juntamente com a direção do RU, para nós diagnosticarmos algumas questões que sejam relevantes para o funcionamento do restaurante, para, através disso, nós conseguirmos diagnosticar alguns problemas e propor soluções para essas questões encontradas. Que tipos de questões estão levantadas na pesquisa? Questões como o funcionamento do restaurante, a valorização dos funcionários, como que os estudantes valorizam esses funcionários, se eles conhecem como é desenvolvido o trabalho dos colaboradores, sobre o agendamento, se os estudantes conhecem o programa de agendamento, e se eles realizam, e se não realizam o porquê da não realização, questões de relevância para o restaurante. E com o resultado dessa pesquisa, o que tu acha que pode melhorar no RU? Olha, a gente, através desses resultados, a gente vai tentar buscar melhorias no funcionamento do restaurante, tanto interno quanto externo, por exemplo, no quesito da valorização dos funcionários. São coisas que a gente pode ligar com a parte interna do restaurante, propor ideias que liguem os usuários com os funcionários. A gente também pretende tentar melhorar um pouco aqui dentro o ambiente do restaurante, tentar algumas melhorias no cardápio, e é isso. E a pesquisa está recebendo resposta? O pessoal está respondendo? Está, está respondendo. Nós iniciamos a pesquisa semana passada, na quinta-feira, e ela termina nessa próxima quinta, no dia 24. Ela foi enviada pelas redes sociais, e ela também está presente no site da UFSM e do RU, e as respostas estão sendo um número muito grande, muito mais do que a gente esperava, na verdade, e está sendo bem aceita, e agora é ver o que tem lá, ver o que a gente pode fazer com essas respostas. Então tá, fica a dica então para o pessoal que estuda aqui. Então participem na pesquisa e é contigo, Jair. E o inverno se aproxima, e por isso a Progep, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, reiniciou a campanha do Quadrado Solidário. Quem tiver interesse em ajudar pode doar quadrados de lã, de 20 por 20 centímetros, ou noveiros de lã mesmo. A partir das doações serão confeccionados mantas para distribuir entre as crianças recém-nascidas do USM, que ainda possuem um enxoval muito escasso. Os interessados devem estar em contato com a assistente social da UFSM, a Carmen Borges, pelo telefone 3220-8826. Vamos a um breve intervalo, e na volta conheça a equipe do CESNOR, o Centro de Ensino Superior do Norte da UFSM, premiada em pesquisa destaque do agronegócio. Nós já voltamos. Olá, o Jornal da UFSM está de volta. E o Grupo de Gerenciamento Ambiental e Manejo de Recursos Hídrico do CESNOR, o Centro de Ensino Superior do Norte da UFSM, foi contemplado com o troféu Campeador. O projeto envolve vários cursos. O prêmio é conferido pelo Grupo RBS, Rede Brasil de Comunicação. Em nome da equipe, o professor Arsídio Selvastov esteve na solenidade que conferiu a premiação. Nós fomos até Frederico Vestifal conversar com os premiados. O projeto começou em 2007, mais ou menos em 2007, pensando na região que nós temos aqui, bastante de suínos, produção de suínos, e nós vimos que tem uma demanda muito grande em tratar esse dejeto de uma maneira que possa ter uma menor contaminação ambiental. Nesse sentido, nós começamos a pensar em uma maneira de trabalhar ele. Havia redução de alguma... redução na aplicação nem lavoura. E isso criou um projeto que, em início de 10 anos, nós acabamos submetendo ele ao troféu Campeador da RBS TV. Só que esse processo aconteceu diretamente pela universidade. A gente se inscreveu pela universidade. E a universidade nos indicou para receber esse troféu Campeador. Então, ficamos contentes do comunicado em ter recebido esse troféu Campeador no dia 10, março, em Naumetoc, no Néstor Direto. Como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto e criar o grupo de gerenciamento ambiental e manejo de recursos hídricos? Quando começou o nosso centro, aqui em 2006, praticamente não tinha nenhum grupo de pesquisa. Aí nós pensamos, não, vamos montar um grupo de pesquisa. Há eterna afinidade em relação ao que eu sou químico, o professor Genésio é agrônomo, e nós convidamos mais os colegas da engenharia florestal, nós montamos um grupo de pesquisa. A interação dos cursos para fazer esse projeto? Nós usamos os alunos de agronomia, os alunos de engenharia florestal e os alunos de engenharia ambiental. Incentivar essa turma, como é que foi esse projeto, para conseguir esse resultado altamente positivo? É, esse é um desafio que, como o professor Arci falou, quando nós chegamos aqui, iniciamos realmente o processo. Eu sempre digo que a gente levou um susto muito grande quando chegamos aqui, porque somos Universidade Federal de Santa Maria, mas uma área onde nós tivemos que desbravar praticamente todas as ações, quase que relembrando em alguns momentos daquelas pessoas mais antigas que vieram nos visitar, a época lá do nosso saudoso e ex-reitor, o professor Mariano da Rocha Filho. Então nós fizemos mais ou menos o que ele fez naquela época lá de 1960, aqui em Frederico Palmeiro das Missões. E as coisas vieram crescendo, viemos nos incorporando, e cada um com as suas afinidades, viemos tentando montar grupos, e hoje nós temos vários grupos de pesquisa dentro do centro, e o nosso grupo de pesquisa, que eu faço parte aí com o professor Arci, como ele mesmo já colocou, desde 2008 efetivado, mas nós já vínhamos trabalhando interiormente, fomos desenvolvendo vários trabalhos, e uma das características bem comentada aqui pelo professor Arci, é a nossa busca pela interdisciplinaridade. Nós temos aí os alunos de vários cursos, e inclusive já tivemos alunos de outros cursos também envolvidos, como da área da comunicação, também nos auxiliando, inclusive, na elaboração de cartilhas, elaboração de materiais didáticos, enfim, que nos propiciaram hoje ter esse know-how, e estar aí com este prêmio aí, mostrando o reconhecimento. A gente tem a noção de que o diretor do centro vai cuidar do lado administrativo. Como é que é possível, Lalear, a questão administrativa também, cuidar da pesquisa, que é uma coisa tão delicada? A nossa característica aqui é bem complexa. Nós, até o semestre passado, inclusive, estávamos em sala de aula, que agora, por essas distâncias e por algumas questões, até a nível governamental, nos permitiu, inclusive, agora não estar mais em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos, sim, com o grupo de pesquisa trabalhando. Tem essa questão do viés de estar em Santa Maria, nas questões administrativas, estar em Palmeiras das Missões, nas questões administrativas, relacionar-se com as prefeituras dos municípios, sede dos nossos campos, e também com os municípios ao interior. Hoje, nós temos aqui, representados dentro do nosso centro, mais de 130 municípios do estado e fora do estado. São 16 estados representados aqui, ou seja, alunos de 16 estados, que frequentam as nossas unidades aqui de Frederico Palmeiras das Missões. Isso, de uma forma ou de outra, exige que a gente tenha algum despreendimento. Então, não é simples. Não é simples, e quando a gente vê que, mesmo com todo esse esforço conjunto que a gente tem feito aí, conseguir ter um êxito e ser premiado aí num trabalho de pesquisa, mostra que vale a pena realmente o esforço, o trabalho, e que é isso mesmo. Esperamos é ter bastante saúde para continuar. Você falou em saúde, exatamente, é a pergunta que eu quero fazer, a questão da saúde, porque eu cheguei aqui no Sesnó, aqui se fala em gerenciamento ambiental, manejo de recursos hídricos, a questão da lavoura sustentável hoje, a questão até que nos descobriu aqui que a agricultura também ajuda até a construir o estado de futebol e melhorar os campos de futebol. A questão saudável, a questão saúde, parece que é a pauta aqui. E se é proposital ou é uma coisa planejada? Não, nós temos sim, claro que a conjunção de fatores acabam sempre conduzindo, mas é proposital sim. Nós temos, inclusive, um trabalho muito forte, além dos muros da universidade, que é a questão de trabalhar efetivamente com a saúde pública. Nós temos um trabalho desde 2006, quando nós chegamos aqui, na implantação de um hospital público regional. E que bom que a universidade vai dar o exemplo para a implantação desse hospital, que é um hospital que nasce como o Sesnó, ele nasce com duas unidades, uma unidade em Palmeira das Missões e uma unidade em Frederico Vesfalho. Professor Arci, a região aqui, o que tem dificuldade para a pesquisa ou as facilidades que propiciam, além das tradicionais, que é a burocracia que tem para conseguir verba para a pesquisa, que a gente sabe que isso já é histórico. Uma vantagem grande aqui do nosso centro é ele ser novo. Então, aqui nessa região, ela tem uma carência na área de pesquisa. Então, isso nos propiciou a buscar sempre novas ideias e implementá-las nessa região mesmo. Mesmo que sejam ideias até de outro lugar, a gente tentou implementar aqui. Então, isso tem uma vantagem grande, ser um local que tem pouca pesquisa regional. Então, a área que a gente trabalhou e está trabalhando foi muito na região, que é a sunicultura. Então, nós pegamos uma área e falamos, vamos trabalhar em sunicultura, vamos tentar resolver alguns problemas que a sunicultura está trazendo para essa região. Não só o lucro, né? Assim, que acaba acarretando. Então, isso facilita. Parabéns à equipe do CESNOR. Olhe, e prepara a estante, hein? Que mais prêmios deverão ver. E olha, gente, esta é uma semana especial para o Federico Pestifal. A cidade realiza, a partir de quarta-feira, mais uma Expo Fred, que é uma amostra à produção industrial e comercial do município e da região. E o CESNOR representa a universidade nessa importante feira. E por isso, o Jornal da FSM dessa semana vai destacar uma série de matérias especiais que a nossa equipe realizou no início desse mês, lá no norte do CESNOR. O Corpo de Bombeiros de Santa Maria informa que não haverá atendimento ao público externo, deu hoje até sexta-feira. O motivo é a adequação nas instalações físicas na sessão de prevenção. Os demais serviços internos de análise de serviços externos de vistoria continuarão sendo executados. As mudanças visam melhorar o atendimento ao público santamarense. Seguimos para mais um breve intervalo, já voltamos com o Jornal da FSM. Olá, o Jornal da FSM está de volta. Bom, você viu aqui no primeiro bloco que no sábado começou a Feira do Rio Santa Maria. A participação da universidade é intensa. E na quarta-feira teremos diversos lançamentos a diretor da FSM. Meu nome é Daniel Arruda Coronel, eu sou professor do Departamento de Ciências Administrativas do CSSH e atualmente sou o diretor da editora da UFSM. Eu estou convidando a comunidade de Santa Maria e região para os lançamentos da editora da UFSM, que este ano vai acontecer no dia 30 de abril, às 17 horas e 30 minutos. Este ano serão lançadas 26 obras de professores, pesquisadores da UFSM e de outras instituições de ensino. Com certeza, é uma rica e salutar oportunidade para a comunidade conhecer sobre os temas e assuntos que estão sendo desenvolvidos no âmbito da UFSM. Conto com a presença de todos. Como a gente sempre lembra, a universidade é um celeiro de oportunidades e para divulgar alguma dessas oportunidades, falamos agora com o repórter Felipe Laude. Olá, Jair. A partir desta segunda-feira, estão abertas as inscrições para a seleção pública de três vagas para professor substituto na UFSM. As inscrições acontecem até o dia 5 de maio. O processo seletivo é constituído de prova de títulos, prova didática e, em alguns casos, de prova prática. A relação de vagas e outras informações, como regime de trabalho, remuneração, instruções para inscrições e exigências complementares, você encontra no site da UFSM no link editais. Felipe Laude, para o Jornal da UFSM. Encerrando o mês em que, sem completos 50 anos do golpe militar, o diretor acadêmico da comunicação promove uma roda de conversa sobre o período do regime militar aqui em Santa Maria, com enfoque na mídia local. Eu participarei lá como convidado do evento, junto com o jornalista e meu amigo, Beto São Pedro, e a Liz Lauda, que é filha do Paulo Lauda, que era prefeito de Santa Maria, deposto durante a ditadura. Então, é hoje, às sete da noite, no auditório lá da antiga reitoria. Compareça, hein? Vamos agora à previsão do tempo para hoje, amanhã, com a repórter Vitória Londero. Bom dia, Jair. Hoje, amanhã, começou nublada e com bastante vento aqui em Santa Maria. O sol está parcialmente escondido atrás das nuvens e a temperatura agora aqui no campus é de aproximadamente 19 graus. Há possibilidade de pancadas de chuva para hoje à tarde. Por isso, é bom levar um guarda-chuva se você for sair de casa. A máxima para hoje é de 24 graus e a mínima é de 14. Amanhã, o sol deve aparecer, mas também há possibilidade de chuva. A máxima para esta terça-feira é de 24 graus e a mínima de 16. Vitória Londero, com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Então é isso, o Jornal da UFSM encerra por aqui. Se você tiver sugestão de pauta para a nossa produção ou mesmo críticas, sugestões para o nosso jornal, envie pelo e-mail tvcampus15 arroba gmail.com ou entre em contato pelo telefone 32208624. Até amanhã. Tchau.